Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou a Leninha, e esse é o canal Leninha Crochê. Nesse vídeo, eu venho trazer pra vocês o passo a passo dessa maravilha de modelo. Olha, que coisa mais linda esse modelo! Uma mistura de fio 6 com fio 4. Gente, e ficou essa belezura que você tá vendo aí. Olha só, que lindeza! E eu dei o nome de Amora. Esse é o modelo Amora. Coisa mais linda! Medindo 38cm. Lembrando que se você quer uma peça maior, basta aumentar uma carreira aqui. Uma única carreira que você aumentar aqui na base, já vai chegar num tamanho bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Pra fazer centro de mesa também dá pra fazer. O segredo é, vai aumentando as carreiras. Se por acaso chegar a um ponto e ele começar a embabadar por causa dos aumentos, é só você fazer as carreiras sem o aumento, certo? Até chegar no tamanho que você deseja. E aí, vai dar certo. Tá bom, pessoal? É maravilhoso esse modelo. Fácil de fazer, muito rápido de fazer. E eu estou apaixonada. E eu sei que você também vai gostar. Já vai deixando, então, seu joinha aí, pra fortalecer o canal. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações pra que o YouTube possa te avisar sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Você que já é inscrito, meu muito obrigado. E vamos, então, para o passo a passo dessa lindeza. Ah, outra coisa. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu Instagram pra que você possa me seguir por lá também. Lá no Instagram você vai ter novidade todo dia, tá bom? Então, vai lá, conheça o meu Instagram e já me segue por lá. Sem mais delongas, bora para o passo a passo dessa maravilha. Bom, pessoal, antes de começar o passo a passo, antes de apresentar os materiais pra você, eu quero explicar uma coisa. Eu já fiz a base aqui, por quê? Eu tenho o vídeo dessa base aí do canal. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição desse vídeo, da base. Você vai lá, faz a base e volta aqui pra concluir essa peça, tá bom? Então, é isso. Esse aqui, ó, trabalhei com o fio 6. Como eu disse pra vocês, fio 6 e agulha número 3,5. E os detalhes que são esse aqui, ó, essas duas cores aqui. Esse eu trabalhei com fio 4. Nesse eu vou utilizar fio Ani Duplo, tá? Nessa cor aqui, um tom de cenoura. E vou utilizar também essa cor aqui, que eu não sei o nome da cor. É um fio Amigurumi, tá? Não sei o nome dessa cor, não, gente. Porque sobra, não tem o código, tá? Mas, como eu sempre falo, a cor você usa a cor que você quiser, que você achar que vai ficar bonito. Não tem que ser exatamente essas, tá bom? Mas, se caso você querer essas cores, são esses dois tons aí, ó. Um bege mais escuro e o cenoura, tá bom? Então, vamos lá. Terminei aqui nove carreiras, você vai fazer a base com nove carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras dessa forma. Que é a base pizza, né, que ele chama. Eu coloquei o nome de base riscada. Pra mim ficou risco isso aqui. Eu chamo de riscada, tá? Então, você vai fazer nove carreiras aqui da base riscada. Ao concluir as nove carreiras, você volta aqui pra poder fazer essa parte aqui, ó. Que são do... É a carreira de pontos vazados, né, que eu chamo de quadradinhos, certo? Então, após concluir as nove carreiras, você vem aqui, ó. Eu fechei aqui de uma forma, porque eu tinha terminado a base. Mas, eu vou desmanchar aqui e vou mostrar pra vocês como vocês devem fechar a carreira, ó. Vem aqui nesse ponto seguinte, abre as duas alcinhas aqui, ó. Pra você introduzir a agulha de trás pra frente. Vai pegar o fio e vai jogar lá pra trás. Jogou lá pra trás, você vai ajustar aqui, ó. Pra ficar certinho. Vai voltar no mesmo lugar, buscar o fio, trazer pra frente e fazer um ponto baixo. Depois de ter feito um ponto baixo, você vai fazer uma correntinha. Deixa eu ver se eu consigo dar umzinho aqui, gente. Não consigo agora, vou ter que melhorar aqui, só um minutinho. Pronto, agora consegui. Fez aqui o ponto baixo e a correntinha, formou um ponto alto falso. Então, você vai fazer mais duas correntinhas. Vai virar e no ponto seguinte, você vai colocar um ponto alto. Desse jeito, você formou o primeiro quadradinho. Vai fazer duas correntinhas. Vai pular um ponto. No próximo, você vai colocar um ponto alto. Formou o segundo quadradinho. Novamente, duas correntinhas. Vai pular um ponto. No próximo, um ponto alto. Formou o terceiro quadradinho. E dessa forma, você vai seguir fazendo os quadradinhos. No final, você tem que ter aqui um total de 60 quadradinhos. Ok? Vou concluir o meu aqui. E volto mostrando pra vocês o resultado. Pronto, voltando aqui, concluí a minha carreira, né, de quadradinhos. Fiquei com um total aqui de 60 quadradinhos, que é o que eu preciso pra terminar minha peça aqui. Vou cortar o fio seis. Cortar. Faço aqui uma correntinha pra prender. E aí, na próxima carreira, eu vou escondendo ele por trás. Agora, pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu vou utilizar a agulha número 275 pra trabalhar com esses dois fios aqui, que é o amigurumi e o aniduplo, tá? Se você não tem a 275, você pode usar a 2,5 ou a 3, ok? De preferência, a 3. Vou entrar, então, com o amigurumi aqui, ó, o fio amigurumi. Deixa eu soltar aqui pra ver se ele tá vindo de dentro do novelo, que é mais fácil pra manusear aqui. Pronto, tá vindo de dentro. Aí, eu vou prender ele aqui, ó, em qualquer um dos pontos. Em qualquer um dos pontos, eu prendo ele, ó. Prendo ele e vou introduzir a agulha novamente e vou subir com três correntinhas que representam um ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu coloco dois pontos altos. Em cima do próximo ponto, eu coloco... Deixa eu esconder esse ponto aqui. Ó, em cima do próximo ponto, eu coloco um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Lembrando que se você quiser trabalhar com o fio quatro também, não tem problema, dá certíssimo. E se você quiser também com o fio seis, vai dar certinho do mesmo jeito, tá, gente? Eu estou utilizando esses fios aqui mais finos, porque é o que eu tenho. É as cores que eu tenho que eu acho que combina. E aí, ó, é só seguir colocando um ponto alto em cima de cada ponto e dois pontos altos dentro do espaço. Vai ficando desse jeito, tá? Ó, dois pontos dentro do espaço e um ponto em cima do ponto. Até concluir a carreira, ok? Vou seguir fazendo os meus aqui. E já volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui a carreira. Vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha. Tem uma, duas, três. Na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio, porque agora eu entro com o outro. Fio One agora. Ó, pegar o cabo dele aqui. Trabalhando com dois cabos, né? Vamos prender em qualquer um dos pontos aqui. Amarrando. E aqui, eu vou subir com uma correntinha que representa um ponto baixo. Vou fazer mais três correntinhas. Vou pular dois pontos e no terceiro ponto vou fazer um ponto baixo. Novamente, três correntinhas, pulo dois pontos e no próximo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos e no próximo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos e no próximo um ponto baixo. Assim, nós vamos seguir fazendo uma carreira de alcinhas de três correntinhas e um ponto baixo. Pulando dois pontos da base. Pronto, pessoal, encerrando aqui a carreira de alcinhas. Fico com um total de 60 alcinhas, ok? Deixa eu fazer a última aqui. Ó, uma, duas, três. E vou, deixa eu ver aqui. Vou prender aqui, ó, nessa correntinha que representa um ponto baixo, pegando aqui por trás. Ó, no meio da correntinha. Produz agulha e puxa esse fio lá pra trás, assim. Pronto, ajusto aqui bonitinho. E aí, vou pra dentro da alcinha aqui. Não, pra dentro da alcinha não, peraí. Eu vou caminhar aqui, ó. No próximo ponto, próxima correntinha, eu caminho com um ponto baixíssimo. E aí, dentro da alcinha, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pra próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, faço novamente um ponto baixo. Deixa eu só conferir aqui, duas, isso. Laço a minha agulha. Vou para a próxima alcinha fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Desse jeito. Nessa próxima alcinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Vou pra próxima alcinha e faço novamente um ponto baixo. Três correntinhas. Próxima alcinha, um ponto baixo. Laço a minha agulha, vou para o próximo ponto, faço... Próxima alcinha e faço sete pontos altos. Seis... E sete. Na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Próxima alcinha, um ponto baixo. Ficando com duas alcinhas entre um leque e outro, tá vendo? Fiz leques de sete pontos. E fico com duas alcinhas entre um leque e outro. Passo a agulha, vou para a próxima alcinha e fazer novamente os sete pontos altos. Vai ficando assim. Pronto, pessoal. Encerrando a carreira aqui. Ó, fiz os sete pontos, né? E vou fechar, então, aqui, ó, nesse ponto baixo. Solto o fio. Veio pegar aqui, ó. No meio dele aqui, ó. Introduzo a agulha de trás para frente. Prendo o fio e jogo lá para trás. Assim. E aí, eu posso cortar já esse fio, porque eu vou entrar com o outro. Passo a correntinha aqui. Para poder prender. Aí, fica assim, tá? Agora, nós vamos voltar com esse aqui. Eu espero que dê. Espero que dê para eu terminar aqui, gente. Vamos prender ele aqui, ó. Deixa eu só conferir. No primeiro ponto do lequinho aqui, ó. Qualquer lequinho aqui, você vai prender o fio no primeiro ponto. Assim. E aí, você vem, de novo, com a agulha no mesmo lugar. Vai buscar o fio, fazer uma, duas, três correntinhas, que representam um ponto alto. Deixa eu ver se o celular para de balançar aqui. Tá balançando muito. Para, meu filho. Pronto. Deu melhorado. Faz mais uma correntinha para virar. Laça a agulha, vai para o próximo ponto e faz um ponto alto. Uma correntinha, laça a agulha, próximo ponto, um ponto alto. Correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Fazendo assim, um ponto alto para cada ponto aqui, dos sete, separados por uma correntinha, ó. Mantenha esse fio aqui atrás para esconder, tá vendo? Ó. Correntinha, próximo ponto, ponto alto. Então, ficamos aqui com os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Vem aqui nessa alcinha e prende com um ponto baixo. Assim. Ou melhor, deixa eu só conferir aqui. Tem que fazer uma correntinha, gente. Tem que fazer uma correntinha. Faz uma correntinha, vem na alcinha, prende com um ponto baixo. Faz três correntinhas, vai na próxima alcinha, prende com um ponto baixo. Faz uma correntinha, vem no primeiro ponto e, novamente, um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. E, assim, vai seguindo. Colocando um ponto alto para cada ponto aqui do leque, separando com uma correntinha. Fica desse jeito. Faz uma correntinha, vem na alcinha, prende com um ponto baixo. Duas, três. Uma, duas, três correntinhas, vem na próxima alcinha, com outro ponto baixo. Faz uma correntinha, vai no primeiro ponto. Tudo, faz tudo novamente, ó. Certo? Então, dessa forma, nós vamos fazer toda a carreira que vai ficando desse jeito. Bom, gente, graças a Deus o fio deu. Ó, um pouquinho que sobrou. E aí, agora, finalizando aqui, ó. Faço a correntinha e vou prender aqui, ó. Introduzindo a agulha aqui. Nessa correntinha, de trás pra frente, pega o fio e joga ele lá pra trás. Assim. Diminuo aqui e corta o fio já. Porque agora eu vou mudar de cor novamente. Gente, nessa hora aqui, quando chega nesse ponto aqui, se você quiser fazer a última carreira com essa mesma cor que você fez nesse meio, você pode fazer também que vai ficar lindo. Eu, porém, vou fazer com a mesma cor da base, tá? O mesmo fio da base. Se você achar que o fio da base é muito grosso pra poder fazer esse detalhe aqui e você tiver um mais fino, aí você utiliza o mais fino também, tá? Mas eu vou fazer com esse mesmo. Vamos lá. E eu vou tentar utilizar a mesma agulha 2,75 pra fazer aqui. Fazer essa última carreira aqui. Essa última carreira eu vou prender aqui, ó, no meio da alcinha. Prender o fio aqui no meio da alcinha pra fazer essa última carreira. Desse jeito. E aqui eu faço, eu busco o fio e faço um ponto baixo. Pronto, feito o ponto baixo, eu vou laçar a minha agulha e venho aqui no primeiro ponto do leque e fazer um ponto alto. Vou subir com três correntinhas. Ó, tá dando certo. Pra trabalhar com a agulha 2,75. Acho que é porque o meu fio, ele não é tão grosso. Na verdade, deixa eu falar pra vocês, esse fio que eu uso aqui é o fio bacana, da marca Bacana. Fio número 6 da marca Bacana. Ele não é tão espesso quanto o barroco. Então, por isso que tá dando certo. Ó, laço a agulha, vou para o próximo, faço um ponto alto. Tá despeando um pouquinho. Subo três correntinhas. Pego essas duas alcinhas pra fazer um ponto baixo e formar um picô. Laço a agulha. Vou para o próximo. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Tá dando certo, mas não tá contribuindo muito não, tá desfiando. Faz um picô. Laço a agulha, próximo ponto, um ponto alto. Três correntinhas. Faço um ponto baixo aqui nas duas alcinhas. Formei um picô. E assim eu sigo colocando pra cada ponto um ponto alto com picô, ó. Acho que eu vou ter que usar três e meio mesmo. Se eu tivesse com a três aqui ia dar certo. Mas a minha três tá lá na... Tô lá em cima, não tá aqui comigo. Ó. O último você não faz picô. Você vai ficar então com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis picô, tá? O último você não faz picô. Você vem e faz somente o ponto alto. E aí vem na alcinha da correntinha e faz um ponto baixo. Laço a agulha, vai para o primeiro ponto. Seguir fazer exatamente o que foi feito aqui. Tá? Um ponto alto em cada ponto, fazendo um picô. Ó. Laço a agulha, vai para o próximo ponto. Faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pega as duas alcinhas aqui e faz um ponto baixo, formando um picô. Próximo ponto, a mesma coisa. Aí vai ficando assim, gente, ó. Tá? Eu vou seguir, concluir aqui e já volto para mostrar para vocês o resultado. Pronto, pessoal. Olha só. Deu super certo trabalhar com o mesmo fio da base aqui, utilizando a agulha número três e meio. E com essa belezinha que vocês estão vendo. Fechei aqui exatamente como fiz nas outras carreiras, né? Fechando, jogando o fio lá para trás, passando o fio entre o ponto baixo, jogando lá para trás. Fiz o nozinho aqui, depois vou esconder e cortar as pontinhas. E aí ficou essa belezinha que você está vendo. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha compreendido as orientações. Qualquer coisa, vai pausando o vídeo, volta o vídeo. Só não pode pular, porque se você pular, você não consegue dar conta de fazer a peça inteira. Porque você vai perder informações importantes, tá bom? Então, é isso. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.